Se estás cansado de lutar nessa estrada Com tua cruz pesada a carregar Não penses que Deus te desamparou Não temas, Ele diz, meu céu, aqui estou Sou teu pai, teu senhor, junto a ti eu sempre estou Porque dizes, não vou suportar Dá-me agora uma prova de amor Mas sou teu pai, teu senhor, junto a ti eu sempre estou Porque dizes, não vou suportar Dá-me agora uma prova de amor Prova o meu amor para contigo Não temas porque eu sou teu melhor amigo Enxuga essas lágrimas, ó filho Estendo minha mão, te livro do perigo Sou teu pai, teu senhor, junto a ti eu sempre estou Porque dizes, não vou suportar Dá-me agora uma prova de amor Mas sou teu pai, teu senhor, junto a ti eu sempre estou Quero te dizer, quero te dizer, que te amo tanto Dou a prova que tu pedes de amor Não duvides, pois, trazido, eu sempre estou Quero que tu saibas que teu Deus eu sou Não duvides, pois, contigo eu sempre estou Aqui na terra não há nada precioso Incomparável ao que Deus tem pra você É a certeza de uma grande salvação Em tua vida é somente você crer Mais uma coisa eu preciso lhe dizer É o maior tesouro que Jesus tem pra você E te garanto, este mundo te engana Só Jesus Cristo é quem pode te valer Faça como eu, hoje posso te afirmar Tudo deixei, para Cristo me entregar No meu caminho, tudo se realizou Quando Jesus Cristo, minha vida transformou Aqui na terra não há nada precioso Aqui na terra não há nada precioso De uma grande salvação Em tua vida é somente você crer Mas uma coisa eu preciso lhe dizer É o maior tesouro que Jesus tem pra você E te garanto, este mundo te engana Só Jesus Cristo é quem pode te valer Faça como eu, faça como eu, hoje posso te afirmar Tudo deixei, para Cristo me entregar No meu caminho, tudo se realizou Quando Jesus Cristo, minha vida transformou Faça como eu, hoje posso te afirmar Tudo deixei, para Cristo me entregar No meu caminho, tudo se realizou Quando Jesus Cristo, minha vida transformou Eu, hoje posso te afirmar Quando o rei Salomão acabava de orar A glória do Senhor enchia aquele lugar Quem estava dentro não podia mais sair Quem estava fora não podia mais entrar E se você nesse momento a Deus clama A glória do Senhor aqui vai se apresentar Se existe crente fraco vai ficar fortalecido Porque quem está conosco é Jesus Cristo poderoso E Deus tremendo Jeová Vai cair pois sobre ti o Espírito do Senhor Como um vento impetuoso Jesus Cristo ordenou E o crente que está cheio do bom consolador Já tem anjos voando e as bênçãos entregando A igreja do Senhor Preste bem muita atenção no que eu vou lhe falar A glória do Senhor também está neste lugar Quem está aqui não se apresse em sair Porque o Espírito Santo vai encher o teu altar E se você nesse momento a Deus orar A glória do Senhor aqui vai se apresentar E quando o crente ora E quando o crente ora ele tem sua vitória Porque quem está conosco é Jesus Cristo poderoso E Deus tremendo Jeová Vai cair pois sobre ti o Espírito do Senhor Como um vento impetuoso Jesus Cristo ordenou E o crente que está cheio do bom consolador Já tem anjos voando e as bênçãos entregando A igreja do Senhor Vai cair pois sobre ti o Espírito do Senhor Como um vento impetuoso Jesus Cristo ordenou E o crente que está cheio do bom consolador Já tem anjos voando e as bênçãos entregando A igreja do Senhor E o crente que está cheio do bom consolador Já tem anjos voando e as bênçãos entregando A igreja do Senhor Senhor Senhor, me ensina como devo andar Me consola quando a solidão chega Quero viver no Teu caminho Não consigo andar sozinho E ao Teu lado quero estar Senhor, me escuta nesta oração Eu preciso inteiramente o Teu perdão Eu pequei por muitas vezes Mas hoje me perdoa Não quero mais falhar Quebranta-me Me faz vencer as tentações Quebranta-me Me faz um vencedor Quebranta-me, Senhor Quero sentir o Seu amor Eu preciso novamente Ser um vaso novo Quebranta-me Me faz vencer as tentações Quebranta-me Me faz um vencedor Quebranta-me, Senhor Quero sentir o Seu amor Eu preciso novamente Ser um vaso novo Quebranta-me, Senhor Que sou um pecador Que sou um pecador Mas quero viver no Teu caminho Não consigo andar sozinho Não me deixe fracasar Senhor, quero sentir Tua presença aqui E o Teu Espírito Venha habitar em mim Minha cruz é tão pesada E nesta longa caminhada Só Tu podes me ajudar Quebranta-me Me faz vencer as tentações Quebranta-me Me faz um vencedor Quebranta-me, Senhor Quero sentir o Seu amor Eu preciso novamente Ser um vaso novo Quebranta-me Me faz vencer as tentações Quebranta-me, Senhor Me faz um vencedor Quebranta-me, Senhor Quero sentir o Seu amor Eu preciso novamente Eu preciso novamente Ser um vaso novo Quebranta-me, Senhor Faz de mim um vaso novo Senhor 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 Quero ouvir Tua voz, Senhor, te exalta com todo amor Tua presença me faz sentir Faz-me um serro fiel a Ti Eu quero, Senhor Jesus, Teu poder engrandecer Cheio do Teu Espírito, vovando quero dizer Te amo, Te amo Quando eu não merecia Chamaste o meu nome com amor Senhor Jesus, tudo pode acontecer Quando Tu estás presente Logo todo o povo sente o Teu poder Te agradeço Por que ouvir És fiel, Senhor Pertenço a Ti Hoje te louvo Com esta canção E o Teu poder Enche o meu coração Eu quero, Senhor Jesus Teu poder engrandecer Cheio do Teu Espírito Louvando Louvando quero dizer Te amo Te amo Quando eu não merecia Chamaste o meu coração Chamaste o meu nome com amor Senhor Jesus, tudo pode acontecer Quando eu não merecia Quando eu não merecia Quando Tu estás presente Como amor Quando eu não merecia Seis fiel, amor Que eu não merecia Seis fiel, amor Que eu não merecia Quanto eu não merecia Que eu não merecia Porque eu não merecia De vontade Nos nossos caminhos Há alguém que esteve as mãos Nos dando a certeza De viver feliz Este alguém de quem falo Ele é muito poderoso Nem a morte o venceu Não, não, não venceu Ele é Jesus Jesus É Jesus É Jesus Ele é Jesus Jesus É Jesus É Jesus Pelo seu poder Tão maravilhoso Tirou-me deste mundo De pecado Creio nele sim Porque é tudo o que pedi Ele fez tudo pra mim E me fez viver assim Deu-me uma certeza De morar no céu de luz Ao lado do seu Pai O Deus O Deus O Deus O Salvador Ele é Jesus 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 É Jesus Ele 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 é Jesus Esses são razões pra você se arrepender Ele te chama e precisa de você Só existe este homem que pode te entender Ele te ama, ainda espera por você Ele é Jesus Jesus É Jesus É Jesus Ele é Jesus Jesus É Jesus É Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Encontrei um amigo que mudou A minha vida Encontrei um amigo Que abriu os braços no madeiro Em meu lugar Varão leal Amigo de fé Justo e santo Brando no falar Um rei com seus encantos Amigo fiel Eu encontrei Além dos cravos Sendo ele o caminho Suportou os espinhos Operando milagres Provou vinagre Amigo fiel É Jesus De Nazaré Amigo fiel Fiel e verdadeiro Fiel e verdadeiro Consolo aflito Quando ele chega Transmite a calma Quando o pente chora Ele não suporta Envia um anjo Enxugando suas lágrimas Amigo fiel É Jesus De Nazaré Este amigo Morreu para a luz da vida Triste foi Um cenário Lá na cruz Foi humilhado Desprezado Entre dois ladrões Tudo isto Pelos meus pecados Muito obrigado Querido Jesus Amigo Fiel e verdadeiro Fiel e verdadeiro Amigo Com o solo aflito Quando ele chega Transmite a calma Quando o pente chora Ele não suporta Envia um anjo Vem julgando suas lágrimas Vem julgando suas lágrimas Amigo fiel É Jesus De Nazaré Amigo Amigo Fiel e verdadeiro Amigo fiel e verdadeiro Amigo fiel e verdadeiro Consolo aflito Quando ele chega Transmite a calma Quando o pente chora Ele não suporta Envia um anjo Vem julgando suas lágrimas Amigo fiel É Jesus De Nazaré Quando as lutas do crente São impossíveis De se resolver Quando tudo parecer Perdido Há uma solução É preciso você Sempre orar Para toda batalha Vencer O Deus poderoso É justo ao seu povo E vem te valer Ele está vendo E jamais Deixa os filhos seus Sofrer Possam as lutas Serem grandes Deus vem te socorrer O seu poder Não mudou E não falhará Jamais Ele sempre garante Ele sempre garante Vitória Para quem é fiel O nosso Deus é preciso Nas horas incertais Quando não mais existe a esperança Ele traz a saída Se o inimigo Se o inimigo Tentar Guerrear O Senhor Estende Suas mãos E com seu grande poder E fará vencedor Quando as lutas No frente São impossíveis De se resolver Quando tudo Já não tem mais jeito Há uma solução É preciso em Deus Confiar Para toda batalha Vencer O Deus que livrou O povo de Israel Te ajuda a vencer Ele está vendo E jamais Deixa os filhos Seus Sofrerem Possam aparecer Em guerras Eu venho Te defender O seu poder Não mudou E não falhará Jamais Ele sempre garante Vitória Para quem é Fiel O nosso Deus É preciso Nas horas incertais Quando não mais existe a esperança Ele traz a saída Se o inimigo Tentar guerrear O Senhor Estende Suas mãos E com seu grande poder Te fará vencedor E com seu grande poder Te fará vencedor Acred裏 Entendeu Un Feliz Da E com seu grande poder E com seu grande poder Tinha E com seu grande poder E com seu grande poder E com seu grande poder Te fará vencedor Se o inimigo Se o inimigo SeMS E com seu grande poder Tente sentir um pouco o que Jesus sentiu por nós Quando uma cruz pesada Ele carregou Ainda não foi sofrimento enquanto o lugar chegou Mas quando Ele foi pregado ali foi tanta dor Do que eu não poderia mesmo aguentar Sofrendo em meu lugar Jesus o aguentou Nada Ele cometeu, crime algum não praticou Mas eu sei, foi pra salvar o mais vil pecador Tente sentir o peso da cruz Tente sentir as mãos de Jesus Quando por mim e por ti elas foram furadas Tente sentir o peito a dor Quando uma lança a Jesus pulou Mas foi pra salvar o mais vil pecador Que tudo consumou Hoje quase ninguém quer sentir Nem passar aflições Pois quando estão passando lutas Ficam a reclamar Mas meu Jesus quando sendo tentado Orou e perseverou Mas o que Ele sentiu Ninguém nunca sentiu Nem por dores passou Tente sentir o peito a dor Tente sentir as mãos de Jesus Tente sentir as mãos de Jesus Quando por mim e por ti elas foram furadas Tente sentir o peito a dor Quando uma lança a Jesus pulou Mas Jesus pulou Mas foi pra salvar o mais vil pecador Tente sentir o peito a dor Tente sentir o peito a dor Quando uma lança a Jesus pulou Mas foi pra salvar o mais vil pecador E tudo consumar Crente fiel é aquele que não se perturba Crente fiel é aquele que não reclama Crente fiel em tudo dá graças a Deus E quando agradece aqui Deus responde do céu Agradece a Deus pelas provações Mas não se preocupe, a resposta virá A resposta virá Se o tempo serve, meu irmão, Deus te dará A vitória em Cristo tu receberás Crente fiel é aquele que não se espera Crente fiel ele ora sem cessar Crente fiel só busca as coisas do céu E quando a resposta vem Agradece a Deus Agradece a Deus Agradece a Deus pelas provações Mas não se preocupe, a resposta virá A resposta virá Crente fiel é aquele que não se espera Quem sabe agora, irmão, Deus te dará Crente fiel é aquele que não se espera 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 Eu sinto no olhar de cada jovem Que vive sem Jesus no coração E anda neste mundo sem razão E não tem uma certeza no amanhã A falta de um homem que é Jesus Ele é o único caminho que devemos ter Jovem, nesse mundo sofrido És o filho perdido Sem Jesus, sem direção Jovem, a esperança é Cristo E tudo está escrito Que Ele é a solução Eu sinto no olhar de cada jovem Que vive sem destino, sem salvação E anda procurando uma saída E só vive neste mundo Sofrendo em vão A falta de um homem que é Jesus Que é o único caminho que nos leva ao céu Jovem, nesse mundo sofrido És o filho perdido Sem Jesus, sem direção Jovem, a esperança é Cristo E tudo está escrito E tudo está escrito Que Ele é a solução A solução É 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 a solução Vou caminhar Com Jesus em direção Para a casa do meu Pai Lá no céu irei morar Jesus está Jesus está A me dar a proteção Lá não vai haver mais sofrimento É só alegria no coração E eu vou me alegrar E eu vou me alegrar E exaltar O meu Senhor E o meu louvor Não vai cessar Nunca vai parar E eu vou adorar O meu Senhor Que vivo está E com a minha voz Exaltarei O meu Senhor O meu Senhor Pois neste mundo Só encontrei muita aflição Muita tristeza e solidão E pensei como escapar Mas o Senhor Já me deu Já me deu A vida nova E tirou-me do pecado E me fez um filho seu E eu vou me alegrar E exaltar O meu Senhor O meu Senhor E o meu Senhor Não vai cessar Nunca vai parar E eu vou adorar O meu Senhor Que vivo está E com a minha voz Exaltarei Exaltarei O meu Senhor O meu Senhor E com a minha voz Exaltarei O meu Senhor 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 Amém